. . . Pronto? Agora dá uma voltinha, só pra ver se tá confortável Mãe, eu já vou seguir com ele Vou guardar, tá? Mãe, eu vou seguir com ele pra escola amanhã Sim, Salabim, faça esse dele entrar em mim Oxi, você tá ficando louco? Eu te... Mega porrada Tô fazendo isso não, né? Sem graça Opa, cópia aqui, hein? Obrigado Opa E aí? México, México, tacos de macarão Muitas graças E aí, tia, tudo bem? Coloca a comida aí A comida acabou Como assim acabou? Se eu nem comi no bagulho? Eneza, então você é o cara que repetiu e não deixou nada lá pra nós comer? Não, eu não Você acha que eu sou bobo, Zé? Você comeu a merenda toda? O que que tá acontecendo aqui? O diretor, esse lombriguete desse menino aí repetiu mais de cinco vezes Agora acabou a comida e agora acabou a comida e eu não comi, hein? E o que que era de rango? Era estrogonofe? No maluço pegou o meu? Eu deixei lá em cima da sua mesa Usou a fantasia? Você e o diretor... Ô menor, você não viu nada não, né? Pão, presunto, batata e refri Peguei tudo Mas será que eu vou conseguir pagar? O pão ficou R$12,99 A batata ficou R$1,99 O presunto ficou R$2,50 E o refri ficou R$4,50 Totalizando um total de R$21,98 Arredondando para R$22 Eu tenho R$22? Eu tenho R$2 do troco do supermercado semana passada que eu deixei na minha mochila Mas R$2 não é R$22 Eu não sou bom em exatas, mas sei que R$22 é maior que R$2 Até porque são R$2 e não R$2 E eu perdi os R$2 Não tá na minha mochila Ai meu Deus, eu vou ser preso Ai, não quero ser preso, não quero ser preso Eu não tenho dinheiro pra pagar Será que eu vou ser preso? Será que eu nunca mais vou ter dinheiro pra pagar nenhuma comida na minha vida? Será que eu desejo de comer? Ai, mas eu tô com tanta fome Não faz sentido? Eu não tinha R$50? Onde foi parar esse dinheiro? Não é possível Eu lembro que... Verdade Eu impressei pro Júlio Eu lembro que eu impressei R$50 pro Júlio segunda passada Ele não me pagou ainda Mas eu lembro de ter recebido R$50 de volta Como que... O Yuma Foi o Yuma O Yuma pagou pelo Júlio porque ele achou a dancinha dele muito boa E realmente foi muito boa Vai se tratar, garota Tem uma dancinha bem legal O Yuma até mandou uma dancinha também Mas o Júlio não gostou muito, então ele não pagou dinheiro pro Yuma Então, eu tô com R$50? Ufa, eu vou conseguir pagar Opa, moço, boa tarde Boa tarde, deu R$22 Só, aqui tem R$50 Obrigado Você por acaso teria uma nota de R$2? Porque aí eu te devolvo uma nota de R$10 e uma de R$20 Meu Deus, eu vou ser roubado Oi? Isso aí Isso aí vai ficar... Fica R$50? É É por causa da pecinha aqui que eu vou ter que trocar Porque essa pecinha que tá aí já era, né? E ela é difícil de achar Aí eu vou ter que comprar com o fornecedor dela É Se não fosse a pecinha, essa aí ia mais em conta Mas essa aqui não tem jeito mais não Aí demora uns 3 a 4 dias úteis por aí Aí qualquer coisa você me liga Vou deixar meu cartão junto com você Falei Ah, rapaziada Porra, mandem mais, velho Assim, de diferentes Tipo Conselhos, porra Fale Olha os churros que tu come, ó Olha os churros O de chocolate tá até bom Porém, um de doce de leite falta alguma coisa Por favor, solta aquele som, hein Ah O que tá faltando é uma pitada de leptoaspirose Abner Tá vendo quem é? Ela é a sua mãe Quando chega a caixa aqui em casa O que minha mãe pensa? Gente, maravilhosa essa caixa Adorei, ótimo Vou usar pra organizar as coisas lá no meu quarto Olha isso É enorme Maravilhosa Essa aqui nota 10 Adorei O que meu irmão pensa? Eu vou me esconder aqui dentro e assustar todo mundo O que eu penso? Gente, mas não é possível Todo dia chega uma coisa diferente aqui em casa Quem é que tá comprando tanta coisa assim? Ah, isso aqui é meu O que os gatos pensam? Taque de diversões Uu, uu, aah É, hoje eu vim ensinar pra vocês como abrir uma garrafa de refrigerante Sem fazer barulho Pro povo da sua casa não ouvir Você vai pegar a garrafa e vai fazer isso aqui, ó Aaaaaah Abriu O que você vai pegar a garrafa e 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 vai